Mala Pronta, com Pati Leone. Olá, eu sou a Pati Leone e no programa Mala Pronta dessa semana vocês vão conhecer a Romênia, esse país ao sudeste da Europa, rodeado por 1.500 quilômetros de montanhas chamadas Cárpatos, cortada pelo Danúbio, aonde se divide a Romênia com a Bulgária. Que lugar incrível, cheio de história, cheio de magia, uma região da Transilvânia. Vocês conhecem assim por nome? Mas a gente vai conhecer agora uma cidade linda, chamada Brazov. Vem comigo, porque a aventura, vocês já sabem, não para. Mala Pronta, com Pati Leone e no programa Mala Pronta, com Pati Leone e no programa Mala Pronta. E logo aqui no encar blah do castelo, A gente tem várias figuras que são personagens muito importantes da época O primeiro, Ludovic Danjou, que foi quem construiu esse castelo Vários outros personagens e um que é importante justamente para a história desse castelo Que é o Vlad Tepes, que foi o Drácul Um personagem importante, onde um grande escritor se baseou para fazer Drácula Mas eu vou contar já já essa história E vocês viram esse quarto? O primeiro quarto que a gente encontra aqui no Castelo de Bram Era o quarto da Dona Maria, a rainha E ela morava mesmo em Bucarest Mas gostava demais desse castelo Mas não era um castelo muito preparado, um castelo medieval Não era preparado com tanto conforto Mas ela, de 1922, ela faleceu Em 1938, ela vinha muito aqui Tanto que fazia o chás com as amigas lá embaixo E vivia nesse piso O rei não dormia aqui, dormia no piso de cima E os convidados num piso mais acima E uma outra coisa muito interessante É que Bram significa porta Aqui, na verdade, era como se fosse uma porta Para você conseguir entrar nessa região E ainda aqui no primeiro piso A gente encontra a figura da rainha Maria Uma mulher muito bonita E que foi a primeira mulher aqui na Romênia A comandar um exército Um regimento militar Um regimento militar Uma mulher à frente do seu tempo Que falava muitas línguas Que tinha pais muito importantes A mãe, a rainha Vitória da Inglaterra O pai? Não, o pai era o filho da reina Vitória E a sua mãe era a grande duquesa Maria Alessandrovna Hija do zar Alejandro II de Rússia Ou seja, uns pais muito importantes Importantes, pessoas Sim E ela era uma mulher muito inteligente Que viajou muitíssimo Ela encantava viajar Uma coisa que sempre decimos Que viajar te dá muita cultura Uma mulher muito inteligente Muito beia E lindíssima E linda Gostava muito, acho que, da história da Romênia Por usar as roupas tradicionais Querer viver também num castelo medieval Que mantinha as tradições Acho que ela queria manter essa ligação com o povo Com o povo dela Vamos conhecer mais um pouquinho Olha, a sala do senhor do castelo Sim Que tem um teto gótico E que foi o único É a única sala Que a rainha Maria deixou com esse teto Todas foram rebaixadas Pra melhorar o aquecimento da sala Porque com esse teto tão alto Era muito difícil Aqui só tinha uma lareira De você conseguir fazer o aquecimento adequado Pra poder se morar aqui dentro E claro que todo castelo que se preze Tem que ter uma passagem secreta Nós vamos passar do primeiro piso Ao terceiro piso Lembra que o segundo era do rei A gente vai passar por um terceiro Por essa passagem Minha nossa E a passagem secreta dá pro terceiro piso Onde era o lugar Que a rainha Maria mais gostava de ficar Uma sala gostosa Um piano Chão de madeira E as janelas que davam pra esse vale bem bonito Porque a gente tá numa parte alta O castelo, como todos os castelos Sempre ficam numa parte alta Privilegiada Pra ter toda a vista da região E aqui o Vlad Dracul Que é o personagem De verdade Que deu base Pra um grande escritor Bram Stoker Escritor de Drácula Se baseou nessa figura Uma figura histórica Vlad Dracul Pra se fazer esse grande personagem E que existem muitas histórias De que ele se baseou nesse castelo Porque existiam linhas sinuosas Que chegavam no castelo Na verdade Todos os castelos estão em grandes montanhas Estão em lugares Mais privilegiados Mas ele tem uma história Dura Importante Porque ele era chamado de Vlad o Empalador Porque ele matava Muitas pessoas Pendurando essas pessoas Em grandes paus Mas ele foi considerado A gente fala Nossa, mas que homem cruel Ele era cruel Sim, com os inimigos Ele foi considerado Um grande herói nacional Aqui dessa região Porque ele fazia isso Com os inimigos do país Olha que coisa mais interessante Os reis e rainhas Eles eram muito religiosos Aqui, água benta A cada vez que eles entravam Em algum quarto Eles se benzinham Até perguntei Será que não tem uma capela aqui? Não É simplesmente uma maneira De se abençoar Antes de entrar Em alguma sala E esse era o quarto do rei Seu cetro A sua coroa Sua cama Lá ali uma foto dele Com a sua rainha Maria Mas a história Tão famosa Do Drácula E do Vlad Ele nunca esteve aqui É uma lenda E trazendo logicamente Todo o glamour E todo o mistério Para esse castelo Por isso Todo mundo conhece Como o castelo do Drácula Mas que na verdade Não é E aqui uma pequena Sala de armas Algumas roupas Eu vou dizer um negócio Para vocês É um castelo medieval Com muitas histórias Não tem essas histórias Sangrentas Que a gente Sabe Não foram feitas aqui A história traz Como se fossem feitas aqui Mas eu vou dizer uma coisa Se me convidassem Para dormir aqui Eu acho que eu não dormiria não Eu ia achar que esses Essas armaduras à noite E você aí de casa O que você acha? Que a gente E esse poço aqui que todo mundo vem, ah, eu poço, poço, você chega aqui, ele tem um fundo. Na verdade, o poço não era aqui. O poço é aqui na lateral, foi colocada essa estrutura bonita, trazida para cá, deixada aqui, não como poço, mas só para mostrar todo esse trabalho. E onde era o poço, foi feito o elevador, porque a rainha tinha problema de locomoção. Então, para eles facilitarem essa colocação desse elevador, utilizaram já esse local que tinha o poço. E onde era o poço? A gente tem aqui uma missão, que é de mostrar para os brasileiros o quanto essa região é bonita e cheia de história, porque tem muito poucos brasileiros que vêm. Sim, há muito poucos. Hemos começado a ter também alguns visitantes da zona da América do Sul, mas eu particularmente não tenho nenhum brasileiro. E será um prazer descobrir-lhes este maravilhoso e desconocido país. Então, a gente tem essa missão de mostrar para vocês essa região maravilhosa. Olha que interessante, a gente estava vindo por um caminho com a muralha e a gente entra nessa pequena praça com uma torre de defesa. Então, toda essa área da cidade era uma área protegida, exatamente contra as invasões. Ah, sim, é isso. E aqui surgiu o Brazov. Esse é o centro-coração da cidade, ao lado da Igreja Negra. Olha isso aqui, ó. E a gente vai conhecer. E agora aqui dentro da Igreja Negra, que era antigamente chamada de Igreja de Maria. E ela hoje é conhecida como Igreja Negra, porque existiu um grande incêndio e que destruiu grande parte dessa catedral, que é uma catedral gigantesca para 5 mil pessoas. Muito, muito grande e foi reconstruída no século XVII. E a gente pode ver diferenças entre gótico e barroco. E sabe por que carpinteiros que fizeram a nova parte não conheciam mais a técnica de se fazer dessa maneira? E olha que coisa interessante. A gente está aqui logo na pia batismal, feita de puro bronze. Mas um bronze que era usado nos canhões, instrumentos de morte. E que aqui foi transformada no instrumento de celebração à vida, a fazer o batismo das crianças que nasciam por aqui. Interessante, né? E aqui as pessoas mais importantes de cada grêmio. Quando a gente fala grêmio, por exemplo, aqui está representado o grêmio dos sapateiros, das pessoas que faziam todos os sapatos. Então, nessa área, sentavam-se as pessoas mais importantes viradas para o centro. E a gente vai olhando e cada pintura, cada material vai falando de uma época, de pessoas. Isso é tão legal. E essa porta, século XIV, é exatamente lá fora, é a praça onde começou Brasoff. Hoje em dia ela é uma porta que está fechada. A gente entra para uma porta lateral. Vamos combinar que a gente tem aqui século XIV. É muita história, muita história. E saindo da Catedral Negra, aonde a gente vem dar? Nessa praça linda? Sim, é a Praça do Conselho, a Praça Central de Brasoff. Todas as bares e restaurantes. Restaurantes, bares, onde você pode tomar um belo de um café, um drink, comer algum doce tradicional. Assim é, assim é. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem que ter comida de rua. Quer saber? Isso aqui é o nosso cachorro quente. Olha isso aqui. Desde 1939, chama Petrus. Petru. Petru. Numa rua chamada República, que é a rua de calçadão mais importante aqui do centro de Brasov. Essa chicha lá dentro. Sabe aquela comida rápida entre uma atração e outra? Aqui também tem. E agora a gente vai dar uma paradinha. É uma atividade que não é comum. Todo mundo vai a um restaurante, é um restaurante típico. E hoje a gente vai estar na casa do nosso guia, que nos acompanhou o dia todo para fazer uma refeição tipicamente romena. Tábua com queijos e um prato que seja típico. Agora é o seguinte, é um povoado bem pertinho do castelo de Bram, com uma vista sensacional. Isso é uma bebida tradicional que se serve antes da comida. A bebida é suica, em Rumanía a bebida nacional é o palinca, mas o palinca tem 60 graus, tem muito alcool. 60, a nossa pinga tem 45. E é o seguinte, diga bem-vindos, né? Sí. A minha casa, porque nós estamos na sua casa. Hemos querido invitar-vos a nossa casa, assim que, bem-vindos a nossa casa. Vinias Venitlanoi. Bebida já aprovada. Sí. E agora vamos a empezar com umas especialidades típicas romanas. E agora uma comida muito típica, purê de batata e um schnitzel, que é uma carne empanada deliciosa. Vou provar. E a gente está tendo hoje uma experiência muito diferente. Nós estamos numa casa romena, com o nosso guia espanhol, mas a esposa dele e toda a família romenos, e que tem todos esses alimentos feitos aqui. Os queijos que nós comemos, as carnes, os vegetais que são dos vizinhos aqui do lado. Então, essa é a grande diferença hoje, que nós temos uma experiência local. e vamos provar. E vamos provar. E vamos provar. Legenda Adriana Zanotto 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 E o nosso trajeto está sendo de carro. A gente fez um aluguel de carro, poderíamos ter vindo de trem também, mas como a vontade era dar um pulinho de bras off até o Palácio Peles, com certeza tem essa mobilidade para fazer de carro é muito melhor. E chegamos ao Palácio Peles. Tem uma pequena caminhada, venham com sapatos confortáveis, porque tudo aqui na Romênia é praticamente feito a pé. Todos os castelos, as paradas, todos os castelos, as paradas, as cidades. Faz a conta aí, faz a conta aí, na verdade a gente está quase, quando a gente tem um prato, por exemplo, é quase igual ao real, um pouquinho mais só. Então a gente faz uma conta, então a gente faz uma conta aqui, a gente acabou trocando o dinheiro no aeroporto, sem taxa, o que valeu muito a pena. Vamos lá, vamos ver esse palácio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E chegamos ao Palácio Peles, uma linda construção feita aqui em Sinaia, na Romênia. Foi feito pelo príncipe Carlos I, iniciado em 1873 e terminado dez anos depois, quando ele já era príncipe. Uma belíssima estrutura, neo-renascentista alemã, aonde muitos e muitos trabalhadores de várias nacionalidades trabalhavam aqui. Um caldeirão cultural. Todo envolto pelos cárpatos, que são essas montanhas gigantescas, aonde a maior parte fica aqui na Romênia, é um belíssimo passeio para você fazer por aqui. Que já foi a residência de verão da família real romena. E uma das grandes particularidades desse palácio é que ele teve a primeira usina elétrica. Também foi colocado aqui aquecimento central e um elevador para a família romena. E aqui nesses jardins, jardins de estilo italiano, existem sete jardins aqui, a gente tem uma escultura da rainha Elizabeth. Ela era super inteligente, muito culta e uma grande escritora, que assinava sob o pseudônimo de Carmen Silva. Rafaello Romanelli, um grande escultor florentino, fez essa estátua do rei Carlos I, que foi quem mandou construir o Palácio Peles. E a gente vai chegando no Hall de Honra, lindamente decorado, com muita madeira, marchetaria e aqui a gente tem um teto de vidro retrátil movido à eletricidade. Porque esse prédio aqui foi o primeiro aqui da Romênia a ter luz elétrica. E todos os detalhes aqui dessa sala em marchetaria, essa carpintaria, gente, é tão bonito, são detalhes tão minuciosos. É uma sala, assim, lindamente decorada. E essa é a sala de armas, gente, o que tem aqui de armamento. E olha essa estrutura aqui, olha, para o cavalo e para o cavaleiro. É realmente, é muito rico. Escritório do Carlos I, que já foi terminada em 1883. Essas salas todas foram sendo feitas também ao longo do tempo. Então, uma primeira parte do palácio foi aberta, inaugurada em 1883. E posteriormente também foram feitos outros quartos. Mas o nível de detalhe de marchetaria, dessas esculturas com madeira, muitos quadros. Gente, é até pesado demais. Com mais de 3 mil livros que pertencem à família real, esse palácio hoje pertence à rainha Margarina, aqui da Romênia. E aqui a gente tem livros de história, história da arte, geografia, arquitetura em várias línguas. Tanto na rua romena, quanto alemã, espanhola, italiana. Aliás, aqui para você fazer essa visita guiada, você tem os cartéis com todas as línguas, para você poder, qualquer nacionalidade que você tiver, entender um pouco da história aqui desse palácio. Sala Florentina. Olha esta lareira feita de mármore, lustres de murano. Gente, a gente brincou aqui que ia ser difícil morar numa casa dessas, porque o nível de informação visual é tão grande. E de materiais diferentes, e de técnicas diferentes. Continuando esse passeio, a gente comprou um ticket que dá direito ao segundo andar. Depois tem um terceiro andar, então você pode escolher o tour que você faz. Vamos fazer esse segundo, o ticket 2. E cada sala, uma surpresa. Aqui a gente tem a sala de música, a sala de concertos, em que inclusive, além dos lugares aqui na plateia, vamos dizer, a gente tem uma área toda feita de madeira. Um lugar diferenciado. Pelo amor de Deus, a cada sala que a gente entra, é uma surpresa. Mais uma curiosidade. A primeira projeção de filmes que foi feita na Romênia foi em 1906, aqui nesse castelo. Um castelo dedicado, na verdade, a todas as artes. Desde os artistas que vinham se apresentar aqui na sala de concertos, como todos os artistas que foram empregados na construção desse castelo. E aqui dentro do complexo onde existe o Palácio Pélez, a gente tem o Pelissor. É um castelo, palácio, que foi construído mais ou menos na mesma época do Pélez, também por Carlos I, para seu sobrinho, para ele morar aqui. É um sobrinho, um príncipe herdeiro. Música 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 Museul Satului, Museu Satului, Museu do Povo. Devagarinho, devagarinho, a gente vai construindo essa língua romena. Gente, tem algumas palavras que são até muito parecidas com o português. Existe a mesma raiz. Mas a gente vai mostrando isso ao longo aí do programa. Música Música E aqui a gente tem algumas características que eu vou contar para vocês. Vocês vão ver duas pessoas com trajes típicos e como era a casa dentro. Música Música No telhado se penduravam todas as carnes, a caça. E com a fumaça que era gerada pelo fogo para aquecer, para cozinhar, se defumava essa carne para poder guardar. Não sei se vocês repararam, as roupas eram de tear. Tear, eles mesmos é que teciam a sua roupa. O tear, uma representação do tear, está aqui. Música E agora vocês vão ver uma coisa muito bonita. É a maior construção de madeira feita por camponeses, feita por pessoas do povo, não por arquitetos. Onde não se usa nenhum prego. Música Música Gente, a morte nunca é uma coisa engraçada. Mas, em Maramures, eles fizeram o cemitério feliz. Aonde em cada túmulo, na sua lápide, existe alguma frase engraçada, alguma coisa da vida, às vezes, dessa pessoa, que possa ser contada de uma maneira engraçada. A mais engraçada de todas é que, numa lápide, está assim, aqui está sepultada a minha sogra. Para você que está passando por perto, fala baixo, porque ela pode acordar. E se ela acordar, quem é que vai para debaixo da terra? Sou eu. Música Região de Dragicen. Uma região que ficava na borderline com os otomanos. Hoje, Bulgária. Mas a gente olha, será que eles eram pequenininhos? Baixinhos, porque essa casa é baixa. Na verdade, não. Por ser uma área muito perto da fronteira, dessa maneira, eles podiam se camuflar. As casas eram baixas, cobertas por muita vegetação. Então, quem viesse de longe, não os veria. Só que a casa é mais para baixo. É uma casa enterrada. Olha que legal. E outra curiosidade. Dentro da casa, a temperatura, tanto no inverno, quanto no verão, é muito agradável. Porque ela está mais da metade da casa dentro da terra. Agora eu fiquei curiosa. Estamos em Paris! Não, estamos na Romênia, em Bucaresti. Aqui, Carlos I, em 1935, fez esse mesmo monumento, igualzinho ao Arco do Triunfo, para a comemoração da União da Transilvânia à Romênia. Olha que lindo! E é lindo, lindo a noite, todo iluminado. Em outubro, é possível você subir, mas normalmente, durante o ano, não. 1884, Carlos I, um rei de origem alemã, trouxe arquitetos franceses para construir esse lindo prédio. É um ateneu, onde é a sede da Orquestra Filarmônica daqui. Como este, vários outros prédios lindos foram construídos nessa região por Carlos I, por esses arquitetos tão famosos, para trazer beleza e mais jovialidade a essa região. Nós vamos entrar, as luzes estão apagadas, mas a gente vai poder ver a linda arquitetura dentro desse prédio aqui. As luzes estão apagadas, mas a gente vai poder ver a linda arquitetura dentro desse prédio aqui. E o mesmo rei, Carlos I, que construiu o Ateneu e outras construções históricas aqui em Bucareste, permaneceu no poder por 48 anos. E foi ele também que fez a construção do Palácio Pélez, que vocês já tiveram o prazer de conhecer. Mas tem uma curiosidade que eu não contei para vocês. O Palácio Pélez, desde o princípio, mesmo sendo a moradia desse monarca, ele era aberto como um museu. As pessoas poderiam visitar, lógico que não, as partes internas, de quartos, mas as partes mais comuns eram visitadas. Se o grupo fosse um grupo muito grande, o próprio arquiteto, tão famoso, que fez o palácio, ele fazia uma visita guiada. Caso contrário, um jardineiro, um empregado, também podiam fazer essa visita. Não é incrível? E ele trouxe essa ideia de outro rei do seu pai, que também abria o seu castelo para visitação. Que legal, né? Aqui dentro dessa construção lindíssima, que abriga a orquestra aqui de Bucareste, Um busto, Jorge Inesco, o maior compositor romeno, e que tem o seu busto aqui porque ele fez inúmeros concertos para arrecadar dinheiro, como tantos outros artistas. Ele escapou do comunismo e foi viver em Paris, como muitos. Mas a obra dele, lógico, colocada aqui. Muito mármore, muitas pinturas. E agora sim, a parte mais importante do Ateneu, que é a sala de espetáculos, onde as luzes só são ligadas na hora do espetáculo. Mas a gente vai conseguir ter uma palhinha desse lugar. E agora sim, a parte mais importante do Ateneu, que é a sala de espetáculos. Que tal? O maior parlamento do mundo, o segundo prédio maior público do mundo, ficando atrás somente do Pentágono, são 350 mil metros quadrados de construção, o prédio mais pesado, é sensacional, né? Só que vocês estão vendo 80 metros, 82 metros do lado de fora, existe 90 metros abaixo do solo, dois bunkers foram construídos aqui e uma pista, túneis gigantes que cabem carros, onde o Top Gear, por exemplo, que de carros velozes fez um programa aqui, fez uma corrida. É um prédio administrativo, continua sendo realmente um prédio público, não com todas as salas utilizadas até hoje. E por que usar elementos assim grandes? Era para mostrar o poder e a riqueza da Romênia, era isso que ele queria mostrar. E todos os materiais que foram usados e talvez estejam sendo usados ainda na construção, são romenos. Começou com o Nicolai e terminou, está sendo terminado com o novo regime democrático. E é muito bonito. E essa é a antiga sede do Partido Comunista, de onde foi feito o último pronunciamento do Nicolau Ceausescu, onde a população que tomava essa praça toda se rebelou. Não queria mais que o comunismo fizesse parte da vida deles. Daqui mesmo ele se recolheu e junto com a sua mulher saiu de helicóptero. Mas, a 80 quilômetros, esse helicóptero teve que descer um pouso forçado e Nicolai e a sua mulher foram presos e três dias depois foram executados. O regime comunista de Nicolai e Ceauusescu Teve o seu fim com uma revolução, a única revolução sangrenta, onde mais de 1.200 pessoas morreram e estão representadas nesse monumento, que fica bem em frente à ex-sede do Partido Comunista. E aqui, com esse monumento, fica mostrado essa batalha sangrenta da troca de regime, porque o povo não queria mais que o comunismo dominasse essa área. E a gente está com o trabalho da Go Travel, que é o meu receptivo aqui na Romênia, onde os guias me acompanharam o dia todinho, para me proporcionar a melhor experiência, num curto espaço de tempo, porque a gente teve dois dias de Romênia, praticamente três, vai! Um sozinha e mais dois acompanhada da Go Travel. Fila Croce, 1891. Gente, como tem coisa antiga, né? A gente está tão mal acostumado no Brasil, mas aqui a gente tem prédios muito antigos. É um lugar, uma rua fechada, com teto de vidro, com bares, restaurantes, um lugar bem badaladinho à noite. E a gente vai mostrar agora, porque tem mais luz. É um lugar mais fechadinho. Vamos lá que vocês vão gostar! Tchau! 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 Terminando o nosso programa aqui em Bucareste, a cidade mais populosa da Romênia. Esse destino ainda tão desconhecido pelo turista brasileiro. Tchau! Boa semana e eu espero vocês na semana que vem. Tchau! 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 Mala pronta com Pat Leone. Realização Jovem Pan News.